Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS e hoje vai ter polêmica aqui nesse vídeo, né? Tem muita gente que fala que terra forma imagens e cidades submersas são parecidos mas tem muita gente que... E aí, ah, eu prefiro esse, eu prefiro aquele, esse é ruim, esse é bom, né? Tem muita gente que diz que eles são muito diferentes, falam que os jogos não tem nada a ver e nesse jogo aqui eu vou fazer para vocês uma comparação em que eu vou falar de 5 coisas que eu acho que são semelhantes entre esses jogos e 5 coisas que eu acho que são bem diferentes aí nesse jogo Ficou curioso? Quer entender qual é a diferença entre esses dois jogos e as semelhanças também? Certo? Então continua assistindo aí, depois da vinheta! O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente Bom, galera, então vou começar aqui pelas semelhanças, né? Bom, se não tivesse nada igual, ninguém ia comparar, né? Então vamos falar aí as 5 semelhanças aí entre o terra forma imagens e o cidades submersas Bom, a primeira semelhança que eu coloco aqui é matemática Você vai falar assim, ah, mas um é do espaço, o outro é embaixo d'água Bom, mas os dois têm essa pegada, né? Meio aí um pouco ficção científica, né? Em as pessoas tentando sobreviver e construir coisas em um ambiente que não é preparado para elas, né? No terra forma em Marte Em Marte, obviamente, em cidades submersas embaixo d'água E aí tem toda essa pegada de tecnologia e tal A temática dos dois jogos é bem amarrada Então as cartas ali, é o nome das cartas e tal É tudo muito temático, né? A forma ali, né? Todas as coisinhas ali fazem um certo sentido Então essa amarração da temática, essa questão do tema ali, né? Parece tipo assim, ah, um é o outro embaixo d'água, né? E aí realmente traz essa mesma vibe temática, né? Sendo em ambientes diferentes, mas tendo essa mesma ideia de estar construindo ali um lugar para os humanos viverem fora do ambiente que eles estão normalmente acostumados Certa, a segunda semelhança que eu vou comentar é sobre o estilão das cartas, né? Então para começar, nos dois jogos, eles têm uma coisa que eu gosto muito pessoalmente, né? Que é o fato de ter uma iconografia, né? Que talvez só pela iconografia já desse para saber o efeito da carta Mas o jogo também, ele traz o efeito daquela carta escrito Então é meio duplicado Tem a iconografia e tem o coisa escrito Isso é bacana porque se você tiver uma dúvida É só você ler o que a carta faz Mas assim, você batendo o olho Depois que você lê uma vez fica fácil Várias cartas, né? Depois que você acostuma com a iconografia Fica bem fácil Então, isso aí é uma coisa que os dois jogos têm Tem uma quantidade boa de cartas Que dá uma variedade Isso também é uma característica dos dois jogos Os dois jogos têm diferentes tipos de cartas Cartas que você precisa fazer a ação para ativar Cartas que são efeitos permanentes Cartas que você joga e é um efeito único Certo? Apesar de serem um pouquinho diferentes Tem essa ideia aí Cartas que, por exemplo, vão te dar pontuação de final de jogo Então, os dois jogos têm essa questão das cartas aí Se a gente for olhar, é um pouquinho parecido E assim, eu acho um fator positivo nos dois jogos Pelo menos na minha opinião Bom, a terceira coisa que é parecida nos dois jogos É a quantidade de tipos de recurso Então, por exemplo, no Terraform em Mars A gente tem ali a grana Aí tem o metal Tem o titânio O ácido tem o titânio Aí tem plantas Tem energia Tem não sei o que lá Ainda tem algumas cartas que dão os recursos diferentosos ali No Cidades Submersas A gente tem ali a alga Tem o plástico Tem a matéria orgânica E tem dinheiro E tem ciências e tal Então, é aquele monte de tipo de recurso ali Que você vai ter que combinar Buscar o tipo que você precisa Às vezes você tem um monte Mas você não tem o que você precisa Então, essa quantidade aí De recursos diferentes Que servem para coisas diferentes Que você consegue de formas diferentes É uma pegada bacana aí Dos dois jogos Para quem gosta de jogo mais pesado E essa grande quantidade de recursos aí Dá uma variedade bacana ali No que você pode fazer Às vezes você está mais forte em uma coisa Você consegue ir mais para um lado E ir mais para o outro Certo? Então, essa aí foi a terceira coisa A quarta coisa É uma coisa que muita gente pode achar Que não é tão igual assim Mas os dois jogos Eles têm ali Por exemplo, no Terraform em Mars Isso é no tabuleiro Que é, por exemplo Você consegue Ah, eu como é que chama lá É tipo uma conquista Ah, consegui isso aqui Primeiro Aí você vai lá Paga o custo E consegue pegar e ganhar ali Uma pontuação Que faz uma boa diferença No final do jogo Ou então A questão dos prêmios lá Você patrocinar um prêmio E aí quem tiver melhor naquilo ali Ganha O de Cidades Submersas Ele tem umas cartas ali Que ficam no tabuleiro Que são umas cartas Que você tem que pagar Para jogar E tudo mais Que também vão dar Esses efeitos mais fortes De final de jogo Que assim É aquela coisa No começo do jogo Você não tem muita grana Para pagar aquilo ali Mas Mais para frente Você quer pegar Antes dos outros Principalmente Se for alguma coisa Que você está investindo E também Tem ali Até é opcional Mas vem na caixa base No Cidades Submersas Tem os contratos ali Com o governo Que quem consegue Fazer aquilo ali Primeiro Pega ali Ganha benefício Pode ganhar Ponto de vitória Pode ganhar recursos Então essa pegada ali De conseguir De conseguir esses objetivos Para dar um boost Na pontuação Por exemplo O que eu joguei ontem No Cidades Submersas Uma hora que eu estava Quase pegando um objetivo O outro jogador pegou antes Se eu tivesse pegado Antes dele Eu teria vencido o jogo Pela diferença de pontos Que deu no final Então só para você ter uma ideia De como Assim é uma coisa importante Aí nos dois jogos Está presente ali Nos dois Como ali Objetivos Que você vai tendo Durante a partida E isso daí Pode dar um feeling Parecido Certo? Bom Eu vou Vou fechar aqui Com a quinta coisa Que eu acho que é parecido Que é Vou chamar aqui De vibe do jogo Talvez Que é assim A questão do peso O peso dos dois jogos É mais ou menos Parecido A duração Os dois jogos Tem uma duração mais longa Então essa questão Também fica mais ou menos Parecida Como o jogo A questão da evolução Que você começa ali Com menos recursos Fazendo coisas pequenininhas Isso aí vai escalando Ao longo da partida Quando chega lá no final Você já está produzindo um monte Você consegue fazer ações Mais fortes Essa questão da escala Então assim Isso acaba dando Uma vibe meio parecida Digamos assim Em que os dois jogos Eu jogaria com as mesmas pessoas Com o mesmo grupo Talvez as pessoas Que vão curtir um Vão curtir o outro Por conta dessa vibe aí Meio parecida Certo? Bom Falamos das semelhanças Agora vamos As diferenças Entre os jogos Vou falar cinco Também pra vocês Certo? Então a primeira diferença Que eu queria falar aqui É em relação A mecânica Por exemplo De alocação De trabalhadores Que a gente tem Ali ações Bem diferentes Das outras Que o jogador Pode fazer Em cidades submersas E quando um jogador Faz a ação Ele ocupa aquele espaço Isso por exemplo Dá uma certa importância Para a ordem De jogo Uma importância maior Para a ordem Do jogo E com isso Você Fica disputando Ali aquele espaço Onde tem a ação Às vezes uma ação Mais poderosa A ação que tem O que você precisa Então só isso Daí já é uma mudança Grande Então essa primeira Diferença aí Já é bem significativa Bom A segunda diferença Agora eu vou falar De uma mecânica Do Terraform em Mars Que não tem Cidades submersas Que é o controle De área Sim O Terraform em Mars Ele tem um pouco De controle de área Ali naquele No planeta Então todos os jogadores Constroem ali Naquele mesmo planeta E às vezes Disputam ali Áreas que são melhores O posicionamento Esse posicionamento Pode Influencia Na pontuação No final do jogo Então também Onde você coloca Às vezes você ganha Recursos Que podem ser importantes Naquele momento Ali na partida Então o Terraform em Mars Tem essa questão De que os jogadores Constroem um tabuleiro Compartilhado Já no Cidade Submersas Você tem também A construção ali Das fazendas Das fábricas Das cidades Dos túneis Mais cada um No seu tabuleiro Individual E aí Realmente Essa questão De um Você está Fazendo o seu E o outro Você está trabalhando Num tabuleiro Compartilhado Isso aí faz Uma grande diferença Principalmente Na forma Como os jogadores Interagem Então eu boto Aí essas duas Diferenças Por exemplo No Cidade Submersas Grande parte Da interação Vai se dar Nesse É na disputa Ali dos trabalhadores E no Terraform em Mars Vai se dar ali Naquele controle Diário Ali dentro Do tabuleiro Certo Bom Vamos pra Terceira diferença Que é como Você joga as cartas O Cidade Submersas Ele tem um mecanismo Pra você jogar As cartas Que eu particularmente Acho bem interessante Certo Que é Assim Você tem Nos espaços Que você tem Pra alocar Os trabalhadores Você tem Três cores Né E aí Toda vez que você Aloca um trabalhador Você tem que jogar Uma carta Se essa carta For da mesma cor Do lugar Que você alocou Você faz o efeito dela Senão você simplesmente Descarta Então essa questão De ter que casar A carta Com o local Às vezes você não Tem a carta da cor Né Porque você tem Um limite de carta Na mão Né Do lugar Que você quer jogar Ou E às vezes Né Por exemplo O que você quer fazer De ação Não é o que você Quer fazer de carta Às vezes você faz Uma ação Que você não queria Tanto Pra poder jogar O efeito da carta Então Isso daí também É diferente No Terraform em Mars Você basicamente Paga Recurso Pra poder jogar As cartas Né E a sua ação É basicamente Só a carta Então a própria forma De jogar a carta Ali É bem diferente E eu pessoalmente Gostei muito Dessa mecânica Do Cidade Submersas De casar Né A locação Com a carta Que você está jogando Né A quarta diferença É a quantidade De ações Né Porque cada rodada Ali no Cidade Submersas Você vai ter Só 3 ações Né Ou seja Você aloca 3 trabalhadores Né Depois você Jogando as cartas Né E aí Encerra a rodada No Terraform em Mars Meu amigo Se tiver recurso Você pode jogar Quantas cartas Você quiser Inclusive No Cidade Submersas Você tem ali Um trackzinho Para a questão De quem vai ser O primeiro jogador Na próxima rodada E no Terraform em Mars É quem passar Primeiro Né Então Essa questão aí Também Da quantidade de ações Que você tem Por rodada Também é bem diferente E isso daí Me leva A quinta diferença Que é A obtenção De recursos Certo Então No Terraform em Mars Você A todo turno Né Você usa Todos os recursos Que você pode Ali Né E aí Você vai ter A produção Né Que vai ser De acordo Ali Com 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 Seus Trackzinhos Ali Você tem Um tabuleirinho Individual Que diz Quanto você Produz De cada coisa Cada rodada Né Já O Cidade Submersas Como eu falei Você tem Um tabuleirinho Onde você vai Construindo As suas cidades As suas Construções Fazendas E tal E Essa produção Não acontece Todo turno Mas ela é De acordo Com as suas Construções Ali E essas Construções A forma Como que você Bota É Distribui Elas Nas cidades Pode ter Feito em Carta Pode te dar Bônus No final Do jogo Pode te dar Bônus Na hora Da produção As vezes As vezes O que é Bom Para ponto Não é Bom Para produção Então Essa Gerência Do seu Tabuleirinho Individual O que tem Presente Ali Essas construções Vai ser O que vai te dar Recurso E não E não Simplesmente Um Track Ali Como O Terra Forma Em Mars Então Essa E até A mesma Frequência Que isso Acontece No No Cidade Submérs Vai acontecer Três Vezes Na partida Sendo Que a Última Você Vai Seguir A Pontuação Então Basicamente Que vai Importar São Duas Vezes E Obviamente Tem Ações Que você Consegue Recursos Ali Também Para Você Pegar Recursos Diferentes Conseguir Um Recurso Com Carta Com Ação Que Você Está Alocando Então Essas Questões Então Por Exemplo Essa É Sempre Uma Alternativa Que As vezes Você Tem Lá No Cidade Submérs Você Não Tem Um Recurso Você Pode Alocar O Trabalhador No Lugar Que Vai Te Dar Aquele Recurso Jogar Uma Carta Para Você Conseguir Fazer O Que Você Precisa Certo Nem Seja Para Próxima Rodada Certo Galera Então Essas Foram As Cinco Diferenças E As Cinco Semelhanças Do Cidades Submérsas Com Terraforma Em Mars Na Mais Diferentes O Suficientes Para Você Vale A Pena Você Ter Os Dois Na Coleção Se For O Caso Né E E Os Dois Também Te Darem Experiências Diferentes Mesmo Que Com Uma Certa Vibe Parecida Certo Manda Aí Nos Comentários Que Que Você Acha São Muito Parecidos São Muito Diferentes Que Que Você Acha Desses Dois Jogões Aí Na Minha Opinião Se Você Não É Inscrito Se Você Curte Nosso Conteúdo Certo Eu Vou Ficando Por Aqui Até O Próximo Vídeo Tchau 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 Tchau